E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje vou trazer um jogo bem divertido do Game Boy Advance, que é o jogo das Tartarugas Ninjas, beleza? Vamos lá, clássico. Esse jogo aqui é baseado naquele desenho que passava antigamente, 2010, 2008, alguma coisa assim. Ah, 2003 na realidade, é bem antigo, quer dizer, ó, falando besteira aqui. Tanto tempo que eu não vejo desenho, né? Mas enfim, ele é baseado naquele desenho. E o que acontece? Eu baixei, só um negócio que eu baixei essa arrum traduzida. Eu vou ler a história junto com vocês, entendeu? Pra gente ter um contexto. Vamos lá, vou iniciar um novo jogo, tem uns três, vou jogar no normal, que já eu acho bem difícil. Aqui no caso, o que acontece? Aqui no caso eu já tenho as gravações, eu vou começar a gravação vazia, beleza? Aí é o seguinte, ó, o que você pode fazer? Assim, cada personagem tem quatro fases, você tem que passar com todos, pra aqui no final desbloquear uma fase especial, entendeu? É uma fase pra você zerar mesmo, ó. Tem o Leonardo, o Rafael, o Donatello e o Michelangelo. Eu vou seguir a ordem, vou com o Leonardo, depois vou com o Rafael e assim por diante. Aí quando eu passar todos os atos, eu tenho a última fase. Vamos lá, ato 1, vambora. É como tá traduzido, dá pra entender direito. Olha lá, Rafa, Léo, soube que vocês foram ver o nosso antigo Cafofo. Como ele estava? Rafael, como estava? Estava um lixo, Mike. Uma enorme pilha de entulho, tudo em pedaços. Lembro do dia em que esses estranhos robôs invadiram nosso conderígio, comendo tudo em seu caminho. Atacaram nossa casa como formigas em pizza, destruíram tudo que viram. Esse robô que eles estão falando é tipo aqueles robôs que parecem uns cachorrinhos, vocês vão ver. Eles transformaram nossas vidas pacíficas num caos. Olha lá, por 15 anos chamamos aquele lugar de lá. E assim partimos de nosso feliz refúgio e fizemos daqui nosso lado oscilar. Quando eu achar quem construiu essas bolas destruidoras, calma, Rafael. Não vai destruir essa casa também. Porque o Rafael é mais estourado, né? O Michelangelo é o zoeiro, o Donatello é o inteligente e o Leonardo é o líder, né? Tivemos alguns pontos positivos na mudança. Essa nova TV na parede, por exemplo, é muito legal, tá vendo? E fica na zoeira. Algo interessante passando, olha lá, esse robôzinho. Hoje em entrevista coletiva com a Stocktronics, uma nova companhia de tecnologia de Nova York, o fundador e CEO, Dr. Baxter Stockman, revelou sua mais recente inovação. Gostaria de anunciar a todos que construiu a mais perfeita ratoeira, os ratos Stocktronics. É uma ratoeira, né? Olha a cara do bicho. Deixarei as explicações pra você, April. Todas as funções de detecção e captura de nossos ratos são curadoramente monitoradas por uma conexão sem fim de computador central, ou seja, blá, 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 blá. Isso tudo trará à cidade uma solução definitiva de consorredores. Esses robôs são os meninos que atacaram nossa antiga casa. Eles são bem famosos, até que apareceram na TV. Que honra, nossa casa foi destruída por celebridades. Inacreditável. Dr. Baxter Stockman está tentando promover esses robôs assassinos como utilidades? Os ratos Stocktronics, hã? Aí, até então, essa April, que ela é parceira das tartarugas, até então, ela não conhece as tartarugas ainda. Ela trabalha lá. Por que manter tantos ratos robôs no depósito do laboratório? Aí que, no caso, ela vai começar a descobrir isso. Vocês vão ver, olha lá. Tudo isso não pode ser só para pegar ratos, ou seja, ela já está começando a suspeitar que o Stockman é um cara maligno e ele está criando isso aqui para outra coisa, não é para pegar rato. Olha lá. Não preciso lhe contar, seu oritonio. Agora que ela descobre, olha lá. Basta dizer que esse exército de ratos me trará muito dinheiro e poder. Ah, doutor. Temo que você tenha visto demais, seu oritonio. É uma pena não poder mais trabalhar juntos. Mas você se tornou um grande problema. Terei que eliminá-la. Ela é basicamente uma queima de arquivo, né? E não vai me pegar tão facilmente. Ela vaza. Pode correr, seu oritonio, mas não pode se esconder dos meus ratos. Aí os ratos agora aparecem. Olha lá. Ei, galera. Vocês ouviram alguma coisa? Ou seja, até então a gente sabe que ela descobriu a parada e vazou. Aí agora eles estão putos porque eles descobriram que esses ratos estão atacando aqui o local. Nada, Léo. Você está ficando paranoico. Provavelmente é só o Michelangelo devorando outra pizza. Eu escutei meu nome? Olha lá. É agora. Espera, eu escutei o som de algo sendo mastigado. Tem razão com esse som. Eu ouvi isso quando a nossa antiga casa foi atacada. Aí os ratos invadiram. Agora o esconderijo. Agora eles estão putos agora. Porque aqui não ataca não. Jogabilidade do jogo. E com o botão B você ataca. Aí você pode combar. Você fica apertando o B. Ele vai combando. Está vendo aquela barrinha aí em cima? Se você segurar o B. Soltou no meio ele dá esse golpe. Soltou no final ele dá esse golpe. Que é tipo um dash que ele dá. Esses bichinhos aqui são bem fáceis que morrem golpes só. É o que acontece. Se você segurar o B por muito tempo ele fica tonto. Está vendo? Ele fica tonto por alguns segundos. E você tem que segurar e soltar depressa. Aí se você apertar para cima o botão de ataque. Você comba para cima e para baixo o botão de ataque e comba embaixo. Se você apertar duas vezes o B ele pula. Entendeu? O A na verdade ele pula. E aqui no start é só pausa. E se você apertar o R. Se você apertar ou o R ou o A e o B juntam ele faz esse golpe. É tipo aquele golpe que se tiver muita gente cercando e você usar. Você perde um pouquinho de sangue mas você livra a área. Entendeu? É igual o beat em up assim. Entendeu? E a jogabilidade é isso do jogo. Entendeu? Você pode andar abaixado mas não serve para nada. Vamos lá. Se você apertar... É assim. Se você apertar e dois para frente ele corre. Ou tem outra opção que é você segurar para frente ele começa a correr sozinho. Entendeu? Vamos embora. Vamos seguir agora que esse robôzinho é o seguinte. É o seguinte. É o negócio que eles morrem igual para o seu machado deles. Que eles ficam grudando em você. Quando gruda você tem que se mover bem rápido. Vocês vão ver. Ó. Beleza. Detonei aqui. Vai aparecer agora aqui um. Opa. Toma. Toma. Beleza. Vamos embora. Bem tranquilo. Ah sim. O grande desafio do jogo... Isso aqui é recuperar o sangue. O grande desafio do jogo é você pegar uns cristais. Assim. Cada personagem tem uns cristais que você pega. Mas eu não sei onde estão todos. Ó. Eu vou seguir para a direita. Por exemplo. Agora eu vou seguir para a esquerda. Sei lá. Vai dar no mesmo. Porque no final você vai passar de fase do mesmo jeito. É só para pegar itens secretos e tal. Assim. Aí agora começa a vir os caras. Tem como você ir mescando os combos. Comba. Comba. Segura para cima e continua combando. Está vendo? Mas a apelação com ele é você ficar fazendo isso aqui. Quer ver? Deixa eu achar o tempo aqui. Ó. Eu estou só... Aqui. Você fica fazendo isso aqui de longe. Isso aqui você fica fazendo. Você vai limpando a área. Vai matando um atrás do outro. Você quebra. Esse cara é chato que ele fica dando umas cabeçadas. Está vendo o que eu falei? Esse cara é chato. Ele vai vir outro. Só... É só você dar dois pulos. Já era. Está morto. Qual a dificuldade desse jogo? É tipo assim. Ele não tem vida. Está vendo? Ele não tem vida. Mas o que acontece? Se você morrer... Se você morrer... Se você morrer... É só ser um negócio que ele volta... É... 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 Do começo da tela. Do checkpoint. Entendeu? Ó. Esse combo aqui é muito bom. Porque eu acho que tira mais sangue do que o combo padrão. Inclusive... Esse combo de... Esse combo de segurar para cima e ficar atacando. Ficar fazendo isso aqui, ó. Para cima e segurar o botão de ataque. Isso aqui eu vou usar no último chefe. Que tem um macetinho muito bom. Porque o último chefe ele é bem carneceiro. Aí esse macete... Se você acertar o timing... Você fica quebrando ele só fazendo isso. Por incrível que pareça. Eu vou... Eu vou explorar isso, né? Para ensinar a vocês. É assim. Esse... Ó. Ó. Detona aqui. Detona aqui. Agora vai vir pela direita. Um. Dois. Três. Agora vem. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. E direita. Está vendo? Acho que vai aparecer agora mais cachorrinho, ó. As ratoeiras, né? Vem para cá. Opa. É engraçado... É engraçado isso aqui que é ratoeira, mas parece uns cachorros. Tinha que ser um formato de gato, né? Olha. Está vendo o que eu falei? Ó. Meu sangue. Como é que está, ó. Acho que agora vai vir sangue, se não me engano. Olha a cara dele lá em cima. Ah. Aí, peraí. Peguei o cristal, ó. Peguei sangue. Vamos lá. Vamos passar. Esse grandão aqui... Esse grandão aqui, tipo assim... A única coisa dele é que ele fica atacando umas dinamites. E se você atacar dinamites no ar, você joga dinamites de volta, ó. Está vendo? Tem como fazer isso também. Mas assim, não serve para nada, porque dinamite não atinge ele. Tipo, é só para você tirar de fora mesmo. Tirar de perto de você. Ó. Sai, cachorrinho. Toma. Toma. Sai fora. Olha só. Percebe uma coisa? Começa a vir os cachorrinhos de dentro d'água. Aí fica difícil, né, filho? Aí fica difícil. Toma. Vamos embora. Ó. O grandão. Detonou. Vai aparecer outro. Pulou. Beleza. Vamos safe. Vamos lá. Detona. Esses caras aqui, como morrem? São bem facinhos, ó. Vamos embora. Não morreu? Acho que na hora ele se mexeu na hora. Agora é a parte final que a gente vai encontrar a April. Tá vendo? Ela tá cercada. Ela vem até o bueiro. E aí a gente vai se encontrar com ela. E aí começa a amizade, digamos assim. Que ela conhece essas tartarugas, né? Ela nem acredita. Pula. Porque basicamente agora eles vão... Eles vão... E lutar por um bem comum, né? Que é enfrentar o Dr. Stockman. Que ela trabalhava pra ele. Descobriu a verdade, né? Ó. Tem como combar abaixado, ó. Ah não. Ah não. Aqui. Ah não. Esse cara aqui. Não tem como combar abaixado, não. O dele é tipo uma rasteira. Tem gente que tem como combar abaixado. Ó. Tá vendo esse cachorrinho? Essa aqui é a parte final. Se eu passar isso aqui, passar de fase. E já era. Ó. Sai. Fica vendo esse cachorrinho dentro da água. Que fogo, bicho. Sai. Sai. Beleza. Ó. Se detonei. Já era. Você vem aqui perto pra baixo. Beleza? Aí ele passa de fase. Vamos. Beleza. A gente encontrou ela. E aí a história segue. Vamos lá. Olha lá. A April fala. Tive um sonho estranho. Por que sonhar com tantas tartarugas lutando contra robôs? Devo estar dormindo com a TV ligada. Aí. Aí. Beleza. Olha o sonho dela. Aí. Vai. Acorda. Olha o que ela vê. A tartaruga gigante falando com ela. Tartaruga que fala. Raciocina, April. Você está falando com uma tartaruga gigante. A única explicação lógica pra isso é que você está sonhando. Portanto, não se preocupe. Você já está achando que ela está sonhando. Olá, April. Não é? Você está bem? Sim. Nunca estive melhor. Beleza. Vejo que você se recuperou sua consciência. Agora. Agora. Ela está vendo um rato gigante. Aí. Ela vai cair. Paz. Desmaia. Você tem o mesmo jeito com as damas, Mestre Splinter? Alguém me avisa quando ela acordar. É. Basicamente. Ela desmaia e passa um tempo. Ela acorda. Leonardo fez um chá pra ela. E parece que ela está pronta pra aceitar o fato que somos reais. Sério? Isso é muito maneiro. Se continuar falando assim, ela vai desmaiar de novo. Então. Você está bem agora? Sim. Obrigado. Eu já decidi aceitar que este ou é o sonho mais longo que eu já tive. Ou é a coisa mais estranha que já aconteceu na minha vida. Em toda a minha vida. E aí. Acho que vi essa garota antes. Agora eu me lembro. Ela é a garota que estava na matéria dos ratos robôs. Ou seja. Agora eles reconheceram ela, né? Você sabe sobre Stockman e seus ratos? Eles destruíram nossa velha casa completamente onde vivíamos. Então é por isso que lutavam contra os ratos. Tá vendo? Ou seja. Ficou um bem comum pros dois agora. Você sabe alguma coisa sobre esses ratos robôs? Sim. Como sabe, eles são robô assassinos criados por Stockman. Ele é um gênio. Mas também é um louco. Eu trabalhava pra ele. Mas quando eu descobri seu segredo. Ele mandou os ratos pra me matar. Por sorte. Vocês vieram e me salvaram. Não é hora pra conversa. Vamos encontrar logo a toca desses ratos. Dá um fim neles. Não vai ser fácil. A Stocktronics é protegida por um poderoso sistema de segurança. Uma obra de arte. Então, o que me diz de entrarmos pelo esgoto? O Seaware Slider. Eu construí para nos levar através dos esgotos. Ele pode nos levar Stocktronics rapidinho. Se formos pelos esgotos, poderemos chegar ao laboratório e se chamar nenhuma atenção. Gostei. Vamos entrar debaixo do nariz deles. Vamos lá, galera. Nós temos que acabar com os planos do Stockman. Antes que ele deixe mais tartarugas sem teto. Agora, no caso, é uma fase especial. Toda tartaruga... Aqui, ó. Só você, ó. Você bota a mira em cima. Apertou o botão atira. Entendeu? Ó, tá vendo? Presta atenção. Bota a mira, ó. Aqui a mira já dá um fixe. Tá vendo? Você pode ficar atirando. Toda tartaruga e tem uma fase especial, assim. Não é igual as fases, ó. Tá vendo? Você mira nas quadras e depois você dá um tiro só. Ou você pode ficar fazendo assim, ó. Se quiser. Um por um. Se você apertar o botão R, ele usa aquelas bombas. Tá vendo que ele tem três bombas ali? Umas bombinhas brancas. Se você apertar o R, ele usa a bomba e pega a tela toda e mata todo mundo na hora. Entendeu? Peguei sangue. Mas aqui, no caso, o que eu vou querer fazer, no caso? Eu vou querer usar a bomba no portão, né? Porque o portão é bem resistente. Vou gastar lá, pelo menos. Porque lá o portão... Vai tirar pouco sangue do portão, mas... Enfim. É melhor que nada. Porque aqui é bem safe, tá vendo? Você consegue mirar e dar um tiro. É que nessa parte, tanto o botão A quanto o botão B atiram, né? Olha. É assim, esse que é interessante. Que cada tartaruga tem uma fase especial. Ó, já tô meidão, né? Peguei sangue. E cada tartaruga tem uma fase especial que é bem diferente uma da outra, assim, sabe? Aí vocês vão ver as alterações que tem. Vamos lá. Tá vendo a cassetinha lá em cima, a cabeceinha dele? Ele tá chegando perto. Quando chegar lá no final, a gente chega no portão, que é o final da fase. Aí peguei o cristal. Peraí. Oi. Bora. Beleza, ó. Cheguei no portão, ó. É o seguinte, ó. O portão é a mesma coisa. Ele vai travar a mira. Aí você fica atirando o portão. Mas assim, tenta dar foco também aos capangas primeiro, ó. Vê um capanga, isso é história. Vê ver os cachorrinhos, ó. Porque senão eles ficam pulando em cima de vocês de quebra, tá vendo? Eu vou esperar um pouquinho o sangue dele descer um pouquinho. Se o negócio dos inimigos começarem a me quebrar muito, aí eu vou começar a usar as bombas, ó. Vê na galera, vindo, ó. Sério. É o que eu falei. Essa parte aqui, ó. Dropou sangue, beleza. Vou usar as bombas, ó. Ó, eu fico olhando pro sangue ali, ó. Do chefe, ó. Tá vendo que desce um pouquinho mais? Ajuda. Beleza. Torrei tudo, agora eu vou na raça. Oi. Fica atirando, não para não. Até dói o braço aqui, velho. Na boa. Detornou aqui, detornou aqui. Beleza. Foco nos capangas, porque senão eles vão colando tudo em cima de você. E o seu sangue vai descendo, ó. Porque pra acertar o porno tem que atirar bem no meio, né? Porque a mira dá o lock. Ó, tá vendo o que eu falei? Tá quase. Tá lá. Estouradaço e fase concluída. Agora eu te falo a tristeza. E tenta imaginar chegar nesse portão e morrer aqui. Tem que repetir essa fase inteira do começo. Olha lá. Estoque. Tudo está como eu planejei. Nenhum sistema de segurança, de banco ou joalheria é para as mandíbulas dos meus ratos. Esplêndido. O mundo é todo meu. Até parece que vai dominar o mundo com esses ratos aí. Todos seus tesouros escondidos são meus. Eu os tomarei. Aparece o grandão, doutorão. O que você quer? Estou ocupado. Estou aqui para saber se você está ou não cumpriu seus deveres e avançando como planejado. E relatar o mestre destruidor. Estou farto de seus relatórios idiotas. Agora pronto. Agora ele se acha o dono do mundo aqui. E não quer nem receber ordem mais. Olha lá. Meus autos conseguiram os fundos do banco como ele queria. Você consegue entender um fato tão simples? Cuidado com a arrogância, doutor. Vai tomar, vai tomar veneno, doutor. Cuidado, hein? Seu imbecil. Olha lá aí. Chegamos ao laboratório. Estamos bem debaixo da Stocktronics, mas não podemos entrar de qualquer jeito. Tem muita segurança. Michelangelo. Alarmes são nos esgotos também? Esse Stockman é um cara bem paranoico. Cara, o cara virou o Hitler. Ele está se trancando no mundo dele mesmo e ninguém chega perto. Já vi isso. Fica quieto. Antes, quando eu vim aqui, vi um computador terminal em uma das salas. Se eu chegar lá, poderei manipular o sistema de segurança e vocês poderão entrar na sala de pesquisa principal daquele louco. Nós temos nosso próprio louco aqui, Donatello. Como é que é? Controle-se, vocês dois. Hey, Léo. De acordo com o mapa, parece que dá para chegar nessa sala. Pelos dutos de ventilação. Sério? Claro. Isso é um GPS de alta eficácia que eu projetei. Não tem erro. Então, deixa ele comigo. Vou ajudar a passar pelos guardas. O plano é esse aqui. Hey, pô. Nos dê um sinal quando você anular a segurança. Então, arrombaremos o laboratório. Entendeu tudo, maninho? Beleza. A gente entra no laboratório aqui. Aqui, no caso, que ele vira mais uma fase de plataforma. Bora. Aqui é o seguinte. Gente, esses caras azuis, eles ficam tacando bomba. E os caras vermelhos, eles só combo só, entendeu? Eles só atacam de perto. Você pode ficar trocando os planos tranquilo, ó. Aí que você aperta e ir para baixo, botão de pulo e desce, ó. O plano. Ó, esses caras que com a arma, eles são muito complicados, ó. Foca, foca e mata eles logo, velho. Porque senão a gente fica metendo tira e te quebra. Ó, já sobe aqui, ó. Beleza? Vai ter um sangue aqui porque eu gastei sem querer. Apertei dois botões juntos. Vai ter um sangue bem aqui, ó. Dois pulos aqui, ó. Olha lá, viu? Bora. Ai, meu Deus. Espera aí. Ai, cara, ele sai. Ah, droga. Beleza. Eu quero ver se eu faço aquele esquema que eu falei, ó. Ah, droga. Ele não vai deixar mais, não. Já era. Eu queria fazer aquele negócio do golpe. Que eu ia quebrar eles, assim, naquele esqueminha. Ah, tomei. Porque esse jogo aqui... Ele não tem defesa, né? Tipo... Tá vendo? Acabei de pegar o sangue, velho. O que acontece se eu morrer aqui? Eu volto no começo da fase, né? Ai, pô. Brincadeira, bicho. Toma. Tá vendo? Matou dois. Matou mais um. Ó, os caras da bomba. Cuidado com eles. Ó, sobe. Caraca, olha só, velho. Tá doido? Esse jogo não é tão fácil quanto parece, não. Beleza. Isso aqui é um checkpoint. Caso eu morra agora, eu vou começar daqui agora, entendeu? Tô vendo isso. Agora que eu não lembro. Acho que vai viver uns cachorros aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza. Um, dois, três. Beleza. Vambora. Vai ter mais cachorro ou é missil? Se não me engano, acho que vai vir missil, mas daqueles missil, se eu não me engano, não lembro exatamente. Ou não. Detona aqui, ó. Não, acho que não vai vir não. Beleza. Agora sobe aqui. É pra cá agora, ó. Acho que agora vai começar a vir um monte de cachorrinho. Detona. Ó, fica nisso, ó. Ó, meu Deus. Se ele atirar... Ai, cara, o bicho caiu na minha cabeça. Ai, que esse tiro tira sangue, hein? Esse tiro tira sangue. Agora vai ter mais cachorro. Toma. Toma. Ô, bicho, por que que não pegou? Pegou. Ai, ligou. Toma. Agora pegou. Cadê o... Aí, beleza. Mais um checkpoint. Isso que eu falei. O meu beleza é morrer. Olha o sangue. Como é que tá? Cadê o sangue aqui dessas partes? Tem mais, não? Detona. Esse que é o canal Morrendo Jogos. Beleza. Vambora. Como esses vagabundos aí. Detonou. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Não força a barra, não. Meu Deus. Calma. Olha o cara armado aqui. Cara, fez um escalão. Olha o cara armado aqui. Sobe. Foco no cara armado, bicho. Ignora os outros, tá vendo? Os outros você vai no soquinho e você quebra. Aqui em cima tem sangue aqui, ó. Olha ali, ó. Vou pegar aquele sangue ali. Ah, eu nunca vim aqui por cima, na real. Eu tô arriscando de primeira. Eu nunca vim nessa área que eu tô vindo agora. Tinha um sangue ali, mas se eu pegasse aquele sangue, eu não ia poder vir pra cá, né? Eu nem sei o que vai dar aqui, na real. Essa parte. Tô arriscando ao vivaço. Vambora. Ah, é um cristal. Mas o negócio é que eu não peguei... Ah, eu tenho que voltar... Ah, também tenho que voltar e pegar o sangue, não. Sai. Colar neles, ó. Ele vai querer dar a voadora. Olha lá, o que eu falei, véi. Ah, droga, bicho. Eu morrei, caralho. Beleza, vambora. Nossa, não tem nem como. Acho que eu vou morrer esse aqui. Meu sangue tá muito baixo. Ai, meu Deus. Desce. Beleza. Desce, filho. Desce, meu Deus. Ai, caralho, morreu. Calma. Deixa ele subir. Eu tenho que ir na passe e esse agora, véi. Se não, eu tô no finalzinho da parte, véi. Espera. Deixa ele vir. Ó, vou até subir. Ô, bandido. Sobe. Beleza. Eu acho que eu passei de fase, se não me engano. Não, tem mais. Tem mais essa parte ainda. Já era, com esse sangue aqui. Não vou lá, não. Ah, meu Deus. Esse cara... Caralho, esse cara atira pra caralho. Se eu tomar um tiro, eu morro. Um golpe. Literalmente. Toma, filho. Vem. Só desce, só desce. Opa. Passei. Pelo menos o checkpoint. Acho que eu passei de fase. Não sei. Nossa, dá bem. Já me engano. Agora é o chefe do Leonardo. A campanha dele, beleza? Tem depois as campanhas das outras tartarugas, né? Olha lá. Então esse é o centro do laboratório. Ei. O doutor Stockman que está sentado ali. Eles encontraram. Intrusos, como vocês vieram roubar meus segredos? Vocês não vão levar nada daqui, nem mesmo suas vidas. Cara, esse é o mau negócio. Quem? Quem é você? Seu reinado de terror acabou, Stockman. Andou ensaiando isso? Você gostou? Olha lá. Sua pronúncia poderia ser mais dramática. Eu nunca pensei que o famoso engenheiro doutor Stockman poderia se tornar um malfeitor. Por que eu usasse a sua tecnologia para fins malignos, doutor? Quem são vocês? Não importa. Eu descobrirei depois que disse Carlos. Minha mente engenhosa criou essa magnífica tecnologia. Ninguém pode escapar dela. Você está planejando algo? Desista enquanto pode. Tarde demais. Logo vocês serão rasgados em pedacinhos. Adivinha só. Tartarugas nunca fogem de uma briga. Esse aqui é o chefe dele. Quer ver? O chefe dele tem um time, cara. Vamos lá. Ó. Beleza. Calma. Afastou, você afasta. Ataca. Ataca. Quando ele virar, você... Ó, afasta. Ó, tomei. Passa para o outro lado, afasta. Fica mais ou menos assim. Por enquanto, porque a segunda parte dele fica bem mais fácil, eu acho. Só tenta e não pegar aquele sangue sem querer ali, porque senão aquele sangue ali pode... Ó. Ó, tá vendo? Tá dando muito mole, ó. Ó. Agora começa a vir os mísseis. Era só colar nele, eu vacilei mesmo. Opa. Aqui, ó. Você cola aqui, você estola os mísseis tudo já, ó. Deixa eu pegar o sangue, velho. Tá fogo. Ó. Ele dá três pulos, ó. Três pulos. E no terceiro ele cai e você quebra, ó. Tá vendo, ó. Vai ser eletona. Vai ser afasta um pouquinho. Um pulo. Dois pulos. Três pulos você destrói agora. Tá lá. Viu? O ritmo é esse, assim. Pra você enfrentar ele tranquilo. Tá, é a campanha do danado concluída. Agora tem a campanha das outras tartarugas pra gente ver como é que as histórias se encaixam aqui. Porque esse cara tartaruga vai ter sua história, seu motivo, ó lá. Um brinde a nosso novo time. Uhul. Michelangelo falou, ó. Um brinde a nunca mais ter que ver aqueles ratos. Por mais que eu ame máquinas, esses ratos eram um saco, Donatello. Vocês foram demais, pessoal. Quero dizer, vocês quatro. Grandes verdes tartarugas falantes. E um rato falante gigante, ó. Olha lá a cara dele. Haja o que houver, tente não pegar os maus hábitos deles. Aí vai lá. Ih, rapaz. Aí acontece aí o chefão, ó lá. É o shredder, é o destruidor, né. Descubriu, ó lá. Como pode ver, seria um retrocesso. Se continuar financiando, posso retomar minhas pesquisas imediatamente. Até parece, ó lá. Tipo. Fez uma cagada ainda que é mais dinheiro pra continuar. Olha lá. Doutor Stockman, eu teria que puni-lo pro seu fracasso. Tire daqui. Pronto. O grandão veio ao armário. Pare com isso. Onde você está me levando? Você vai se arrepender disso? Pare. Parece o Digno Vigarista, cara. Olha lá. Então são estes os que estão interferindo nos meus planos. Ih. Ih. Aqui no caso é ele descobrindo, assim. Ninguém sabe dessa tartaruga ainda. Agora é que eles estão descobrindo, tá vendo? Beleza. Aí eu passei com o Leonardo agora, tá vendo? Eu passei todos os atos. Agora eu vou com o Rafael, beleza? E aí é outra história. É outra parada, ó. Ha. Boa queda, Rafael. Aqui no caso é como se vocês estivessem treinando aqui. Tipo. Lá, lá. Rafael. Rafael está mesmo no limite. É, mas parece que o Michelangelo está pegando um pouco pesado. Todo esse trabalho não valerá nada se o Rafael perder a calma. Irmão ou não, você vai levar. Bom soco invertido. Segura essa. Tome soco. Olha lá. Belo chute estendido também, Rafa. Só que você está um pouco lento demais. Aí o que acontece? Ele começa a ficar nervoso. Nada a mais o soco do dragão e mais esse. De fato, muito, muito lento. Ora, seu. Isso não é piada. E tome soco. Você acha que é melhor do que eu? Você acha? Acha? Pronto. Ele começa a ficar com ódio, Rafael. Olha lá. Não sei. Tome soco lá. Para com isso, Rafael. Você já derrotou ele. Você está bem, Mike? O que você estava pensando, Rafa? Eu, Leo, Mike, eu. Pronto. Ele começou a se arrepender. Rafael, tanta raiva. A raiva é uma besta que pode destruir por dentro, Rafael. Um guerreiro deve encontrar o equilíbrio. Messi Splinter. Eu vou tomar um A. Pera. Pera. Arregou. Ele não consegue, né? Outras notícias. Mais relatos sobre um vigilante que usa uma máscara de hockey. Que é o Casey, né? Olha lá. As aparições têm sido relacionadas com os brutais ataques à gangue Dragões da Noite. Que alega-se ter conexões com o submundo do crime. Olha lá. Alguém tem que parar esse lixo dos Dragões da Noite, o Casey falando. Alguém tem que fazer os pagar. Eles irão. Todos eles irão pagar lá. Potencial para Hulk, há de errado comigo. Larga a bolsa, gracinha. E prometo que não vou te machucar muito. Olha o que ele está falando. Esses idiotas escolheram a noite errado para me assaltar. Aqui, no caso, esses caras aqui, eles são da gangue do Dragão, né? Agora com o Rafael, a mesma coisa. A jogabilidade é a mesma coisa. A diferença entre os golpes mudam. Tem um golpe para cima, muda para baixo. Está vendo? Segura. Dá um golpe. Segura mais, ele dá esse chutinho. Que é bom, às vezes, também. Bora. E ele tem dois pulos também. O único diferente em questão do pulo é o Donatello. Porque o Donatello, porque ele não tem dois pulos. Eu vou explicar quando chegar a vez dele. Descer aqui. Olha o combo abaixado, está vendo? Ele tem, está vendo? Comba, você fica abaixado dando soco. Viu? Ele tem esses dois chutinhos aí que tiram bastante sangue. Estoura as caixas aqui. E o golpe dele que libera a área é assim, está vendo? É tipo esse Tatsumaki Senpuki. Está do Ryu lá. A-Jap-Jap-Ju-Ben-Han. A-Jap-Jap-Ju-Ben-Han. Detonou. Detonou, filho. Detonou. Cuidado aqui que tem uma dinamite. De vez em quando fica uma dinamite nessas caixas. Aí você toma dano, né? Você acha que tem sangue e você toma um dano violento. Ó. Aqui, inclusive, tem como se matar bem rápido assim, esses caras, está vendo? Se eu conseguir fazer o esquema, ó. Toma. Detonou, está vendo? Porque aqui... Porque assim... Porque assim, se você não fizer isso, ele cai no chão. Tem que esperar ele levantar. Demora mais, entendeu? Vamos ver, ó. Dá dois socos e termina com um chutão, está vendo? Concentrado. Sai, bicho. Oi. Ó, lá vem ele. Vai começar a atacar dinamite. Aí você toma. Toma, filho. Chega mais perto. Alguém chega para ver o que acontece. Vambora. Opa, aqui, ó. Tem como se ficar fazendo isso aqui, ó. É igual mortal combate. Dá aquela bugada no cara. Aqui você pula, agarra na parede. Aí você vai subindo. Ele agarra sozinho. Pronto. Checkpoint. Vamos lá. Detona aqui. Ó, esse cara aqui é a mesma coisa. Ah, não. Com esse aqui não dá, não. Com esse aqui é impossível. Por quê? Porque ele sempre vai dar esse... Ele sempre vai te socar. Porque se jogar assim, toda vez que ele vê você enchendo a barriga, ele te ataca. Toda vez, sim. Se você der margem para ele, né? Aqui embaixo tem uma caixa para... Aqui, ó. Tem uma caixa para estragar. Vai ter sangue, se eu me engano, aqui, ó. Mas tem dinamite, ó. Olha lá. Ah, não. Ah, tá fazendo, ó. Cuidado. Caraca, aqui sobe, ó. É igual o Wolverine naquele jogo do X-Men de Super Nintendo. X-Men. Mutant Apocalypse. Ele deu a rasteira aqui, detonou. Cuidado com ele. Ó. Ele quase escudou aquela bugada. Bora. Agora aqui... E vai ter um cristal que eu sei como é que pega. Quando tiver uma subida, tem um cristal que eu sei como é que pega com o Rafael. Inclusive, a fase do Rafael, a fase especial do Rafael, eu acho a mais difícil de todas. Porque ali, porque ali, porque ali... E você tem que saber uma ordem, senão você fica perdendo toda hora, entendeu? Mas assim, é vida infinita. Mas você ficar perdendo toda hora também, é... E gasta tempo. Você fica perdendo tempo, né? Ó, deixa ele vir, ó. Com dois pulos, bem tranquilo. Pera. Vai ter dinamite bem aqui, se não me engano. Ó, falei, ó. E sangue também. Vambora. Irado esse jogo, né, bicho? E pro Game Boy Advance, assim, ficou bem interessante. Eu acho que ficou bem interessante, assim. E graficamente, as músicas, ficou legal também. E com essa versão, com essa versão em português ainda, fica... Fica até melhor, porque, tipo, você consegue entender mais a história. Ficou... E ficou bem traduzida, né? Feita por fã, né? Porque oficialmente não é traduzida, né? E aí, cara, eu vou pegar aqui, ó. Ô, droga. Toma, já era. Ai, cara, pula. Beleza. Ó, tá bem aqui o cristal, ó. Você vai agarrar aqui, ó. Sobe aqui, ó. Como eu falei, assim, os que eu sei, eu vou pegando, que eu lembro. Mas, assim, os que eu não sei também, enfim, deixa pra lá. Tomei. Ai, caralho. Nossa, tomei aquele daninho. Ei, caí. Toma, Joe Man. Oh, não morreu. Oh, tomou, Red. Ah, ai. Ó, lá vem ele. Cabeçudo. Olha o cabeçudo, ó. E vem outro, quer ver? Ó. Fica esperto que vai vir outro. Tem certeza disso. Esse que vem correndo. Olha lá, eu falei, ó. O bom que ele para certinho aonde você tá, velho. Aí fica uma coisa linda. Ó, o outro. Vem o outro. Porque esse aqui é o final da fase. Passou isso aqui, passou de fase, né? É por isso que o jogo ele deu uma carniçada agora, vocês verem, ó. Começou a botar um monte de bicho, dinamite. Começou a botar uma galera aí. Tá vendo? Passou de fase. O que a gente sabe até agora? Que o Rafael saiu da casa dele, que ele tava nervoso e... Encontrou esses caras aí e quebrou todo mundo. Beleza, vamos ver o que vai continuar a história, ó. Olha lá. Então é aqui que esses punks estão invadiados. Aí ele acabou encontrando onde que eles ficam. Olha lá. Você é o vigilante que todos estão falando? Dragões da noite saiam pra brincar. Ou seja, o vigilante, na verdade, é aquele cara, né? O Casey, ó. Parece que ele vai esquentar. Ah! Estou tirando vocês dos negócios punks. Aí. Acaba quebrando os punks. Porque ele é tipo um justiceiro. Que ele não aceita esses caras, né? O Casey. Esse cara está fora de controle. Ô, vai com calma, cowboy. O quê? Uau! Eles estão caídos. Você os parou muito bem agora. Pega leve. Sai do meu caminho, aberração. Escute, estou tentando dizer algo aqui. Mas você está realmente me tirando do sério. Isso é sério? Achou que você estava tentando fazer a coisa certa. Mas está indo pelo caminho errado. Você tem que se controlar. Perceba que o jogo virou agora? O Rafael está aconselhando a galera? Ou seja, olha a garota aberração. Se você está protegendo essa escória, então está no meu caminho. Vai ser subjugado também. A temporada de hockey acabou. Esse cara, presta atenção. Ele tem um macetinho muito legal que eu acabei descobrindo sem querer jogando. Olha isso. Para enfrentar esse cara. Porque ele é bem apelão, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu faço aqui. Ó, você pula. Tá vendo? Você vai fazer sempre isso aqui, ó. Fica parado. Pula atrás dele. E comba. Só ficar nisso até o final. Porquê que eu pareço, ó. Tá vendo? Você precisa nem pular se quiser, ó. Aqui eu pulo para dar uma segurança, ó. Só ficar fazendo isso, cara. Ridículo, ó. Porque, assim, ele é bem apelão se você não fizer isso aqui. Ele quebra bastante. Bora. Ó, agora ele muda. Ele perde o negócio dele e fica com o taco. Sem problema. Continua a mesma coisa, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Beleza. Sem apavoros, senhores. Mais um golpe. E... Ah, é invicto. Tá vendo? Tranquilasco com esse macetinho. Eu apanhei muito para esse cara. Muito assim, quando eu estava treinando. Porque eu ficava correndo dele. E ele me quebrando. É porque, assim, se você afasta ele, ele fica jogando o taco para cima de você também. Terrível esse cara. Parece que com esse macetinho você vê que é infalível. Olha lá. O que estou fazendo? Vai pagar por isso, aberração? Você vai me escutar. Você está com raiva. Eu sei que... Eu sei como é isso. Pode acreditar. Mas e se você pegar o cara errado? E se você for longe demais? Quer se meter em creca? Nós dois temos que me controlar. Pega leve. Fica frio. Sabe? Você tem razão. Você me mostrou que eu estava errado. Não. Pá. Ou seja, enganou. Tipo, ele achou que tinha pegado a toma. Não acredito que você caiu nessa. Tem mais de onde essa veio, aberração, boy. Se quiser uma revanche, me encontre sexta-feira à noite no Central Park. Adios. Pronto. Agora, olha lá. Estamos a caminho. Ele não está do lado de fora do parque. Não a pé. É a sua direita do Central Park. 843 Acres dos Líneos Jardins. Dá para dar a volta e ir por cima? Temos que achar e parar aquele maluco da mochila pelo pó bem dele. Ou seja, o Rafael já está preocupado com o cara. Está achando que o cara vai fazer alguma loucura e pode acabar se matando. Ele não é um cara mau. Só um pouco desorientado. O centro da cidade foi autorizado inicialmente em 1853. Aí, tipo, o Donatelio fica contando a história como se fosse uma excursão, né? Olha lá. Olha lá. Indo por dentro do parque naquela motocicleta. Espera. Lá está ele. Segue ele, Dom. Não deixa ele se afastar. Vai pegá-lo, Rafael. Eu preparei algo especial para vocês. Está na parte de trás. Olha lá. É a fase da moto. É só com o Rafael que a gente vai com a moto. Como se chama? É a Shell Cycle. Donatelio, tu é a tartaruga. Pô, tipo, você fez. Olha lá. É com o botão de soco que você acelera. Mas tem que colocar o botão para cima e para baixo. Pula com o outro botão, você pula. Está vendo? Está vendo? Tem que achar o ritmo aqui, senão eu vou me estrapar. Tem que lembrar aqui como é o esquema aqui. Pera aí. Porque tem uma parte, tem um pneu. Se você consegue esse pneu, ele derrapa. Pera aí. Aí vai ter uma parte aqui que eu vou passar dele. Vocês vão ver, olha. Só esperando chegar a essa parte, olha. Quer ver? É uma parte que vai ficar. É agora, olha. Olha, já comecei mal. Fica assim, olha. Turbo, pula. 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 Nossa, esse afastou. Esse afastou legal, hein? Calma. Vou pegar um turbo aqui e você vem para o meio, olha. Joga para o meio. Joga para cá. Joga para cá. Joga para o meio. Ganhei. Nossa, finalzinho, cara. Virei. Ainda bem que eu lembrava a hora dos turbo, tá vendo? É uma parte decorada. Você tem que decorar onde estão os turbo, senão você não passa, velho. Você dá uma batida e ele vaza na frente, olha lá. Não acredito que perdi para um sapo. Tartaruga. Tá no mesmo? Cansei de você. Olha, eu não sou nenhum fã dos dragões da noite. Eu te ajudarei a derrotá-los. Mas vamos obedecer umas pequenas restrições. Cala a boca. Você não sabe sobre o que está falando. Me prova. Bem, há muito tempo, quando eu era criança, a gente entende por que ele está querendo enfrentar esses dragões da noite. Olha lá. Meu pai dirigiu um lugar chamado Jones Hardware. Alguns jovens punks vieram... Alguns jovens punks queriam que meu pai pagasse para ser protegido. Aquele esquema, né? Aquele esquema de propinas. Olha lá. Eram os dragões da noite. Quando ele não pagou, eles queimaram a loja. Nunca vou esquecer isso. Então, não me diga como lidar com os dragões da noite. Apenas tenha cuidado. Sua raiva pode derrotá-lo e fazê-lo agir como eles. Meu pai me disse que uma vez que o guerreiro deve encontrar um equilíbrio. Ele está falando do Mestre Splinter. Aquela parte que o Mestre Splinter falou que ele tem que ter um equilíbrio. Ele está falando disso. Olha lá. Em todas as coisas. Equilíbrio, hã? Bem, imagine quanto equilíbrio um par de esquentados como o nosso pode conseguir. Eu, você, é o único que está esquentado aqui, doutor. Não só tanto quanto você. Desculpe, mas para um baixinho verde, você é totalmente louco. É, mas eu não saio por aí com uma máscara de rock. Um começa a zoar o outro agora. Estou protegendo meu visual. Estou guardando esse rosto para o cinema. Pronto, agora aparece o Dragon Face, que é o chefão da parada aqui, olha lá. Olha, isso não é romântico, olha lá. É aquele maluco de máscara de rock. Pegamos ele. Você não vai deixar este parque. Não com suas próprias pernas. Pronto, agora o que acontece? A gente une forças com o Casey e é o chefe final do Rafael, entendeu? Passou isso aqui e terminou a campanha dele, olha lá. Então, quando você disse que se eu fosse longe demais, eu me meteria em crenca. Era para algo desse tipo, mais ou menos assim. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar todo mundo, os capangas. Porque acontece mais negócio que no final aparece o chefão, que é o Dragon Face. E quando a gente derrotar o Dragon Face, a gente passa a fase, entendeu? Porque assim, os capangas não param de vir nunca, assim. Porque o Dragon Face sempre fica chamando mais capanga. Sempre mais e mais. Entendeu? Ó, vai aparecer mais capanga, ó. Por enquanto, o Dragon Face está escondido. Daqui a pouquinho ele vem. Mas, assim, é um negócio que o Casey, ele tira um sangue absurdo, bicho. Tipo assim, é um negócio que ele demora muito para atacar. Ele não ataca com frequência, o problema dele é esse. Ele ajuda, ele ajuda, mas ele não ataca tanto assim. Aí, complica, né? Eu vou tentar não perder sangue nessa parte, porque o chefe, ele é bem apelão. Mas tem um sangue aqui em cima, ali. Tá vendo lá em cima, lá, ó? Eu não quero gastar agora esse sangue. O chefe, o chefe, acho que ele vem bem agora. Ele, 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 ele... E de trás daquele muro ali, ele vai aparecer. Quer ver daqui a pouquinho, ó. Ele já vem rodando, já. Quando ele vem rodando, ele tira dano, né? Ó. Opa. Fica na sua, filho. Beleza. Tomou aquele combão pra ficar esperto. Tomou o combão. Morre. Beleza. Olha só, ele vai vir do meio, ó. Ah, não veio não? Acabou não? Tem que, tem, tem, tem que acabar com os capangas pra... Agora vai, com certeza ele vai vir, ó. Ó. Ah, lá vem ele, ó. Agora você quebra ele, ó. O foco, a prioridade é tentar quebrar ele, bicho. Ó. Beleza. Esse cara aqui, eu não sei o macetinho pra ele, cara. Tipo assim, eu só fico batendo ele. E o chato é que ele fica nesse agarrão dele, véi. Ele é chato pra boneco, ele fica nesse agarrão dele. Ó, me atingiu. Quebra ele. Beleza. Ó, tá vendo o que ele faz, ó? Percebe? Até pra mudar de plano, ele roda. Ele faz esse peão dele aí. O peão da casa própria. Ó. Ó, do nada o cara vem andando. Me larga. Me larga, filho. É, eu precisava pegar aquele sangue. Nem precisa pegar o sangue, tá vendo? Isso que eu falei. Tipo assim, quando vem ele, ele fica se assurviando, chamando um monte de capanga. A gente tem que focar ele. Fica uma porradaria doida aqui. Aí, acabei a campanha do Rafael, beleza? Olha lá, acabamos. Esses punks dragões da noite já eram. Viram como esses idiotas correram? E não poderíamos ter feito isso sem um Shell Cycle. Vou me arrepender de dizer isso, mas gostei de conhecer esse maluco. Eu também, Domu Verde. Quer saber? Estou começando a entender você. Quer dizer, do equilíbrio ao autocontrole? Não. É que você é um mutante verde esquisito, ó, zoeira. Peguei. Nada a mais do soco. Ou seja, do nada os caras viraram, tipo, melhores amigos, assim. Essa doeu, sua demente. Ó o melhor amigo aí. O que você acha que você tá fazendo? Tá fazendo um esquisito. Tom porra da área. Um quebrando o outro agora, aí. Olha lá. Esse é seu irmão? Não. 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 Ele é seu irmão. Tipo, agora ficou um fã. Não. Estou dizendo que ele é seu, né? Pronto. Beleza. Acabou a campanha do Rafael. Agora a gente vai pra campanha do Donatello, beleza? Yeah! Vamos ver agora que o doutor já tá maluco. Ela até perdeu um zóia. Olha lá. Eu criei algo útil pra interceptar os odiados répteis. Esses ninjas são ninjas invisíveis. Olha lá. Meus cyber ninjas. Esse. Precisa ficar invisível lá. Meu brilhante projeto da cyber armadura aumenta suas habilidades físicas, dando maior força, velocidade e capacidade de ficar invisível. Esses répteis intrometidos terão que se dobrar a atenção com meus ninjas. Não que conseguirão ver quando chegar. Exatamente. Basicamente eles ficam invisíveis, mas tem um esquema. Doutor, devo lembrar que está na presença do mestre Saki. Primeiro, doutor Stockman, traga minhas criaturas. Meus ninjas de última geração trarão eles pra você, eu garanto. Agora, basicamente, o Saki, que é o destruidor, ele tá querendo pegar essas criaturas pra fazer experimentos, que são as tartarugas, né? Você falou uma vez. Não, não, não deixa acontecer novamente. Apresse-se, manos. O mestre Splinter sempre diz, um ninja deve ser rápido em ação. Tem alguma coisa errada? Tem alguém aí? Olha lá. O que é essa coisa? De onde veio? Ou seja, ele nem viu de onde veio, os ninjas cercou. São humanos. Tome porrada, Rafael, apanhando. O que pensa que estão fazendo? Onde eles foram? Pronto. Eles devem ter usado algum tipo de, sei lá o que, de invisibilidade. Pronto. Alvo neutralizado. Eu sei o que é que isso é. Eles sequestraram o Rafael, já. Tem havido muitos blackouts ultimamente. Perdi meu programa favorito ontem. Não tinha nada pra fazer. Nem sequer consegui pegar no sono. Aposto que o Dom queimou a rede elétrica novamente. Já disse, não foi minha culpa. Tem acontecido vários blackouts por toda a cidade. Eu fiz uma pequena pesquisa na rede e descobri que esses mesmos ninjas de roupa esquisita que estão causando problemas. Tem que cortar todos os cabos. Ou seja, os mesmos ninjas estão cortando os cabos. O ajudante ouviu que o Rafael foi levado. É duro o seu líder. É melhor acharmos ele e levá-lo de volta antes que arrume uma confusão. O Diário Mestre Escrita e descobri-se. Ah, acho que tem alguém aqui. Olha, são como o Han disse. Hey, o que os esquisitos fazem num lugar como esse? O que acham arrebentá-los e ver quem está debaixo dessas fantasias estúpidas? Eles estão achando que é fantasia, né? Acho que teremos que limpar aqui antes de sair. Olha quantos penetras. E nem estamos prontos a começar a festa. Não é o nosso dia. Vamos acabar logo com isso pro pro Rafael. Agora a gente joga com o Michelangelo, né? Não, Michelangelo não. Com o Donatello. O Donatello é a mesma coisa. Ele tem os golpes dele. Mas o golpe dele pra cima e o botão de ataque é o melhor. Que é um combinho. Pra baixo ele tem uma rasteira. Ó. Ataque secundário e ataque terciário. Ele dá essa pancada. Com ele. E não tem dois pulos. Pra você trocar de planta, você tem que segurar pra cima e passar o botão de pulo. Ele usa o bastão, tá vendo? Com ele. Ele é o único que tá falando que não tem os dois pulos, né? E você vai combando, ó. Tá vendo, ó. E ele tem essa parada. Você vem correndo e aperta o botão de pulo ou de ataque. Ele faz isso aqui, ó. Eu vou ter que usar aqui na frente pra vocês verem. Que é pra passar uma parte. Ó o combo daí pra cima, ó. Isso aqui quebra bastante. Vocês vão ver lá na frente que eu vou matar os inimigos bem rápido. Só com esse combo aqui. É muito bom. Mas por enquanto eu posso ficar com o combo padrão. É aqui agora, ó. Aqui, ó. Você vai vir correndo, ó. Vem correndo. Aperta o botão de pulo. Estoura a caixa. Pega impulso. Foi. Ali tem um sangue. Se você cair ali embaixo, você não morre. Mas é um negócio que fica umas bolas de espinho. Você tem que esquivar a delas, né? Mas é. Como eu tô com o sangue cheio, eu até ignorei, né? Com o combo padrão. Ó. Vai aparecer outro. Do lado direito. Ó. Falei? O foco é sempre pra matar esse grandão primeiro, né? Que ele é chato. Pra cima é o caminho. Pra baixo tem um cristal. Eu sei, né? Como eu falei, eu não sei aonde estão todos os cristais do jogo. Mas os que eu souber, eu vou falando, né? Beleza. Inclusive, tem uma parte bem chata com ele aqui. Eu vou... Eu espero que você que passei de primeira. Porque tem um time pra você pegar ali. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Você... E duas pancadas e termina com combo, tá vendo? Você mata bem mais rápido. Aqui tem um dinamite. Aqui você aperta pra cima e segura pra cima pra ele ir, né? Dinamite. Pra você agarrar nesses canos aqui. Ó. Dois socos. Combo. Segura pra cima e fica apertando um botão de soco, né? Você mata ele num combo só e ele nem cai no chão, tá vendo? Aqueles mais fortões, ó. Ó lá, ó. Soco, soco. Segura. Pronto. É bem mais safe. Aqui é o seguinte, ó. Outro cristal, ó. Você estoura aqui. Agora que tem sangue, mas tem dinamite também, ó. Agora você vai ter que fazer aquele negócio. Agarra no cano. Diferente do Rafael. Ele não consegue agarrar nas coisas. Tem que dar aquele pulão, ó. Tem que pegar impulso. E pula. Beleza. Bem na pontinha, beleza? Ó. Pulou por cima, tranquilo. Combo. Não morreu. Ele não morreu. Outro. Ai. Ai. Ele fica pulando igual um sapo, esse cara, velho. Ele é bem chato. Pulou. Detonou. Bem tranquilo essa fase. Ela é bem safe. Bem tranquilo quando você sabe, assim, os macetinhos, ó. Vai no combo. Você estoura ele bem rápido. Estourou esse aqui, ó. Tem mais um bandidaço aqui, ó. Ó lá, ó. Me atacou, sabia? Opa. O bicho mais fraco me tirou andando. É isso, ó. Um, dois, combo. Um, dois, três. Ó, o grandão, ó. Bora. Um, dois, combo. Opa. Combo não. Eu acho que isso aqui é o final da fase, se eu bem me lembro. Aí, viu? Tá lá. Tênis, meu tênis é duroso. Tênis, meu tênis é duroso. Agora a fase dele, a fase especial dele é uma fase que, pra mim, é um trauma. Vocês vão entender, né? A felda foi vista em lugar algum. Onde ele foi parar? Ninguém consegue pará-lo quando fica nervoso. Espero que ele pense na confusão que está nos metendo. Ei, manos. Olha isso aqui. Não são o Saz do Rafael. O Saz é aquelas arminhas que o Rafael usa, né? Aquelas faquinhas dele. A julgar pelos rastros, direi que houve uma feroz batalha aqui. Será que o Rafa perdeu o Saz lutando com alguém? Deve ter conhecido algo que serve pra deixar o Rafa... É, é, é... E que deixar o Saz dele pra trás. Basicamente, ele foi sequestrado e deixou as armas caírem, né? Talvez o Rafa tenha sido atacado por aqui e depois levado pra outro lugar. Não se preocupe, Léo. Eu estarei o localizador no comunicador do Rafa. Só pra caso assim acontecesse. Você quer dizer que podemos seguir o sinal pra achar o Rafa? Sim. Vou usar o celular pra acessar o scanner em casa e fazer uma busca. Faça isso rápido. A pizza que eu pedi no jantar está esfriando. Olha como é que o bicho é zoeiro, velho. Só fica zoando. Eu peguei o sinal. Ele está vindo do laboratório do Dr. Stocktronics. Perdi ele. Vou chutar a posição até voltar e receber o sinal. Então o Rafael está aprisionado em algum lugar no laboratório. Nós temos que ajudá-lo. Espero. O laboratório é protegido por um perigoso sistema de segurança. Serei melhor se alguém com as minhas habilidades técnicas ir lá. Além disso, tem alguns novos brinquedos que eu quero testar. Olha lá. Aí é o laboratório, né? Ah, onde estou? Aí é o Ramos. Hora de fazer a tartaruga falar. Aí começa aquela interrogatória, né? Tatu legal. Um dragão da noite. Ou é uma galinha feia gigante. Tome soco. Eu faço as perguntas réptil. Para quem você trabalha? Quanto tempo você está nesse planeta? Qual o nível da sua tecnologia? Está vendo? Estão querendo fazer experimentos e você começa a perguntar. Planeta, tecnologia. Cara, você está latindo por casco errado? Me tome porrada. Responda. Vamos pensar. Para quem você trabalha? Quero dizer. Você parece muito bom para mandar nisso tudo. Você decide. Você pode falar ou deixar seu DNA falar para você. Olha lá. Chegamos no laboratório. Aqui é só um negócio aqui no caso que eu tenho que acessar dois computadores. Direita e esquerda, entendeu? Aí eu vou acessar. Essa história aqui. Tem que ser do ritmo. Vem correndo. Pula. Pula dois. Pula três. Beleza? Vem aqui e aperta para cima no computador. Tem que matar os nisso. Se jogar no espinho mata na hora. Agora a gente volta. Espera a setinha vir. Agora vai. Um. Dois. Três. Beleza? Para ir para a mesma coisa. A gente vai no ritmo de pressa. Olha só. Olha. Olha. Olha, meu filho. Espera aí. Vou esperar. Vou pegar o ritmo. Foi. Foi. Pera aí. Você consegue mais rápido. Se a raiva bate em você, tira sangue. Não mata, mas tira sangue. Aqui eu gosto de dar paciência. Espera. Porque eu não vou correr, não. Porque se você cair no espinho, você não morre também. Mas você perde um sangue considerável. Espera na paciência. Sem apavor, senhores. Vai aparecer o banquinho. Pula. Foi. Mesma coisa. Vai ter um computador. Vai aparecer dois ninjas. Aí você estoura os ninjas. Pode até apertar o computador já. Tentando de roubar eles. Está vendo? Já caiu. Caiu no espinho e morreu. Já era. Espera o banco vir. Essa fase que eu falei que é a fase difícil. Que é uma fase que tem uns lasers. Tem um timer e se você ficar errando o timer direto, você fica caindo toda hora na parte. É horrível. Bora. Aqui é a mesma coisa. Para voltar, mesmo esquema. Você pode ficar correndo. Foi. Beleza. Agora você senta na pola do meio. Está vendo? Checkpoint. Agora vem uns carinha. Detona. Esses caras são bem fracos. Eles morrem com três golpes. Está vendo? Eles não são aqueles apelões. Olha o cara com arco-flash. Cuidado. Toda vez que você vê um cara que ataca de longe, tenta focar nele primeiro. Entendeu? Porque senão ele vai encher a sua paciência. Ele é bem xarope. Os caras que atacam de longe nesse jogo, eles ficam apelando muito. É agora. Tem um segundo. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Vou pegar esse sangue aqui para mostrar. Pega. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Porque agora é que é o time decorado. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Está vendo? Eu fui aqui. Essa é a contagem que eu fiz na cabeça. E foi aqui que foi para ajudar, né? Para passar. Porque senão eu não passo, não. O cristal secreto está aqui. Eu não posso morrer aqui, né? Senão volta tudo, né? Aqui é impossível morrer. Está vendo? Você quebra todo mundo aqui, está vendo? Agora vai ter a segunda parte. Olha o cara armado lá em cima, olha. Cuidado com ele, olha. Olha, já sobe. Já sobe depressa. Não deixa ele ficar encurralando, não. Deixa ele subir. Vai na paciência, olha. Porque ali embaixo está um pega-pega doido ali, olha. Agora você desce. Quebrar todo mundo. Olha lá a porta lá, olha. Acho que eu passei de fase, se não me engano. Ah, está vendo? Bem tranquilo. O que eu falei? A parte difícil é aquela subida do cano. Mas como você tem a contagem, o timezinho você vai. Ei, aqui, bro. Você parece estar bem. É, estou me sentindo demais. Se você tivesse demorado mais, eu teria escapado sozinho. Aí é que eles salvaram o Rafael, né? Então acho que vim fazer a entrega na hora certa. Aqui, trouxe algo para você haver perdido. Meu size, valeu. Aí colocou as armas dele. Oh, ai. Parece que você passou por uma secadora, tudo bem? Não esquenta, o sistema de segurança parou por alguma razão. Talvez seja porque sobrecarreguei os comandos. Agora nossa chance de sair. Temos que andar todo o caminho para casa? Esperava mesmo uma limusine, Han. Eu vim preparado para isso. Estou doido para testar essa gracinha. Em outras palavras, nunca foi testada? Tolo. Eu estava perto de obter uma amostra de DNA, Han. Na verdade, eu o deixei fugir. Ele nos levará aos outros. Um grupo de tecnolíngios estão seguindo a criatura enquanto falamos. Talvez você não seja tão idiota quanto parece. Agora é com seus garotos invisíveis. Ou melhor, é esperar que eles não falhem. Pode esperar, mas sabe que minha obra-prima é a prova de falhas. Agora é a fase lá. Por isso que eu falei, é meio trauma, né? Que é fase de nave, né? O que acontece? Se você apertar o botão de ataque, ele atira. Concentrar, ele dá três tiros. Está vendo? Ó, concentrando no máximo, o tiro sai maior. Está vendo? Você vai guiando, igual um jogo de nave mesmo. E é mais uma vez aquela setinha lá em cima. A setinha lá. Quando chegar no final, você passa de fase, né? Se apertar o outro botão, ele dá essa rodadinha. Não serve para nada. Isso aqui é indestrutível. Mas, assim, se você ficar atirando, você empurra, né? Porque vai ter uma parte na frente, algumas partes que tem um paredão de espinho. Mas você tem que ficar atirando bem rápido para ele abrir o caminho, né? Vocês vão ver. Sempre fica costumando o tiro por enquanto, ó. Você estoura aqui que debanda tudo, ó. Sai de ordem, está vendo? Sai de ordem, ó. Estourou, ó. Eles perdem um... Eles perdem um rumo, está vendo? Sangue. É agora, inclusive, o paredão, ó. Fica atirando, ó. Ah, não é? Não, não é? Não. Porque, assim, quando fica esse negócio que fica... Fica um tempo com você sem ver nada... Agora é o paredão, ó. Já estou atirando, ó. Porque assim você abre a passagem, está vendo? E você só abre a passagem, se você ficar atirando com o tiro padrão, entendeu? Se você ficar atirando com o tiro concentrado, demora muito. Vai com o tiro padrão mesmo. Fica apertando o botão bem rápido. Você passa no... Ai, cara, essa parte é difícil. Opa! Eu posso tomar dano, mas assim, enfim... Vou passar no meio só para humilhar, só para zoar mesmo. Toma. E toma! Beleza. Eu já passei a metade da fase, ó, ali, ó. Dá para ver. Se você encostar na água, ele não morre, ó. Se eu fico fazendo isso aqui... Acho que vai ter outro paredão. Falei, sabia que quando fica muito tempo sem vir... E no final da fase vai ter o último paredão. Agora ele fica bem rápido, ó. Opa! Fiquei no meio certinho, está vendo? Sai disso, sai disso. Ó, olha isso. Como é que fica rápido a parada, ó. Opa! Toma, filho. Toma, filho. Igual a Daniel da Hunter. Tá lá, filho. Opa! Um jogo de asa delta. Nunca vi isso. Engraçado que o... Engraçado que o Donatello falou assim que... E que ele... E que ele tinha uma carona para levar a galera para casa, mas... E está ele sozinho na asa delta, pô. Cadê o Rafael que ele ia levar para casa? Quase chegando no final, ó. Olha, olha... Ai! 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 Tomei dano no finalzinho. Falei assim, vou passar sem tomar dano. É agora, ó. Já fica sentando tiro aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Passei de fase, viu? Ele faz até assim. Vamos lá. Agora, no caso, é o chefe do Donatello. É a fase final. Isso não é bom. O radar do planador mostra dois outros sinais do Donatello. Mas não está mostrando nada do vídeo da câmera do planador. Nada. Deve ser aqueles ninjas invisíveis. Aposto que não estão seguindo Raph e Dom até aqui. Eles devem ter tentado descobrir onde fica a nossa casa. O quê? Quem comeu todas as nossas pizzas? Agora, o que vamos oferecer para os nossos convidados? Vamos tentar contatar a Donatello pelo celular. Entendido, Léo. Eu deixei um sensor em meu quarto. Você monta ele para mim. As instruções estão na escrivaninha. Ok, entendi. Certo, legal. Isso vai ser fácil para você. Mas não deixa o Michelangelo tocar nisso de jeito nenhum. Beleza. Vejo você depois. Você teve algumas ideias geniais? Sim, nós atraímos eles para os esgotos. Enquanto isso, Léo e Mike vão dar a volta. Ligar o sistema sensível de visão de calor. Porque assim que eu vou conseguir enxergar eles para matar eles. Quer ver? Olha lá. Eles podem ser invisíveis, mas ainda emite calor. Usaremos isso para derrotá-los. Entendi. E depois, o que acontece? Eu enxergarei com meus olhos os idiotas esperando a precisão de uma surra. Está vendo? Olha lá. Apareceu. Alvo neutralizado. Hora de receber nossos convidados. É agora. O que você precisa fazer para atacar eles? Eles já vão sumir. É o chefe da face aqui. É o chefe dele. Você já vem aqui. Sobe aqui. Aperta para cima. Sempre aperta para cima para ele ativar o computador. Sobe. Sempre três computadores. Sempre os três. Aí é aquele negócio. Quando você ativa os três computadores e por alguns segundos eles ficam visíveis, você quebra eles. Lá vem ele. Ah, droga. Aí caiu na minha cabeça. Que droga bastante. Opa. Beleza. Aí volta tudo de novo. Você faz tudo de novo. Assim, os dois bichos... Os dois ninjas... Eles compartilham do mesmo sangue, entendeu? Se você matar um, você mata os dois, basicamente. Porque aqui não é ninjas com sangue diferente, não. Oh, droga. Vai crer na minha cabeça. Oh, droga. Meu sangue. Como é que está? Está lindo, hein. Oh, sangue, hein. Vou pegar aqui logo. Vou descer logo. Subir aqui que eu vou pegar sangue, velho. Está fogo, ó. É o único sangue que eu tenho. Eu não posso ficar vacilando, não. Ó, tem um bicho aqui na minha frente. Vou quebrar ele agora. Beleza. Detonade. Morre. Aí, pronto. Viu? Ainda bem porque estava acabando na hora o sinal de calor. Eu falei, nossa, tem que repetir tudo. Tá lá. Pronto. Passei a campanha do Donatello. Agora é a campanha do Michelangelo. Beleza? A campanha do Michelangelo, para mim, é mais difícil que tem. Porque tem umas fases bem complicadas. Bom trabalho, Donatello. Só você mesmo para quebrar esses caras de ninjas invisíveis como esse. Essa tecnologia de roupa deles é impressionante, né? Estou fascinado com essa tecnologia. Só não vai imitar tartarugas invisíveis. Valeu, irmão. Te devo essa. Valeu, irmão. Eu aceito dinheiro, cheque e cartão de crédito infinito. Olha lá. Ih, lá vem treta de novo. Quando você vê esse castelo, você falhou miseravelmente. Que desgraçoso mesmo. Foi culpa dele, esse idiota que deixou esse criatório escapar. O plano do Han era bom. Suas criações que falharam, como diz. Não corresponde à expectativa. Ai. Espera. Onde você está me levando? Tire suas mãos de mim. Rodando que me solte. Eu fiz você. Sou seu criador. Iô. Vê o que vai dar isso aqui, hein? Pronto. Beleza. A campanha dele acabou. Agora a campanha do Michelangelo. Assim, quando terminar a campanha do Michelangelo, vai ter a última fase. Você pode escolher a tartaruga se quiser para ir na última fase, entendeu? Ah lá. Vocês escutaram isso? Algo assinou um alarme de perímetro em um dos túneis do metrô abandonado. Vamos ver a câmera de segurança. No túnel do metrô? É. Este lugar tem muitos túneis com o metrô construído na virada do século. Foram abandonados mais tarde. Estes túneis subterrâneos levam todas as partes de Nova York. Eles são bons para sair por aí sem ser visto. Eu coloquei dispositivo de segurança aqui e lá também. Boa notícia. Já é. Me mostra o atalho de ir para o salão de pizzas. Logo eu vou poder economizar uns 10 minutos para comprar pizza. Se continuar comendo assim, Mike, ele vai ficar muito gordo para passar pelo bueiro. E aí, Donny? Achou quem acionou? Me dá mais um minuto. Ela encontrou. Apareceu umas criaturas malucas dentro do metrô agora. Alguma coisa passou bem ali. O que é aquilo? A jogar pela silhueta não diria que é humano. Parecia um monstro. Eu não convidei nenhum monstro. Penetras não são bem-vindos. Eu não posso dizer só com esta imagem. Tenho certeza que a câmera está funcionando. Isso deve se mover muito rápido para a câmera não ter pego com clareza. Talvez tenha colocado ela de ponta cabeça. Não está de ponta cabeça, Mike. Esse sei lá o que pode estar atrás de nós. É melhor acharmos ele primeiro. Ah, meus filhos. Fizeram uma importante descoberta. Um bom estrategista junta o máximo de informações possíveis antes de fazer o movimento. Seria inteligente investigar os túneis. Temos que iniciar a missão de busca. Todos a favor, digam eu. 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 Eu? Eu tenho que ir também? Foi por pouco. Boa sorte, meus filhos. Volta em segurança. Senhoras, senhoras e tartarugas. Bem-vindos aos túneis do metrô. Não precisa empurrar. Tem para todos. Consegue ver alguma coisa ali? Nada que pareça com aquilo que vimos antes. Mas parece que temos outro visitante. Olha lá. Apareceu ninja, hein? Antes de você tentar fugir com a carga, você pode querer saber algumas coisas. Vocês estão em maior número 2. Não se enganem. Somos mais durões do que parecemos. Pronto. Foram cercados. 3. Nós vamos deixar suas caras ainda mais feias. Mesma coisa. Pula. Assim. Ele tem os dois pulos, né? Olha o ataque dele. O ataque secundário e o ataque terciário. Ele joga o chaco dele. Ele tem golpe para cima, golpe para baixo. E o botão dele que ataca a área é assim. Entendeu? Vamos lá. De todas as tartarugas que tem no jogo, ele é mais fraco porque ele precisa combar mais para matar a galera. Entendeu? Ele precisa dar mais pancada. Tipo assim. Por isso que ele é mais fraco, entre aspas, né? Entendeu? Porque tá vendo? Tipo, você demora um pouquinho mais para matar a galera. Isso aí, às vezes, você fica um pouco exposto, né? Esse esquema é muito bom o que eu tô fazendo. Tá vendo o que eu tô fazendo? Eu fico meio que na frente do cara. Aí que, no caso, eu posso combar infinitamente nele, basicamente. A parte difícil... Vocês vão ver a parte difícil do... Do... Do Michelangelo. Que é a parte da caverna. Nossa, ali tem umas coisas ali meio tensas. Mas vamos lá. Eu dei uma treinada para isso mesmo. Vamos ver o que vai dar. Oi! Desce. Desce. Vamos embora. Opa! Deixa ele descer. Vai jogar a bomba, ó. Vai jogar a bombinha. A bombinha é só se afastar. Aquela bombinha que ele joga e cria, tipo, uma energia no chão. Que fica um tempinho, tipo, um negócio soltando energia. Aí, sem encostar, você vai tomando dano, né? É só se afastar. Opa! Desce aqui que a gente passou a primeira etapa. Por enquanto tá bem safe o negócio aqui, ó. Você pode ficar combando debaixo aqui, ó. Quebramos, cara. Assim, você não mata na hora, né? Pera, passou mais uma etapa. Ó, desce aqui, ó. Pera, uma festa, ó. Coisa boa, hein? E ele não... E ele não tem ataque abaixado. Nem combo, nem rasteiro, nem nada. O Michelangelo. Vambora. Oi! Detonede. Só vem. Ó, o combo no alto, ó. Você mistura um combo no outro. Pera, sangão. Aqui com ele você faz isso. Você pula a parede, aperta o botão de pulo, botão de pulo, botão de pulo. Ele garra e vai, entendeu? Detone esses bandidaços aí, ó. Deixa ele descer. Agora que, inclusive, vai ter uma parte aqui, essa parte que tem a parte dos buracos que vai ter aqui na frente. E tem um cristal no meio desses buracos aí, velho. Mas eu não lembro exatamente o buraco que tem. Você cai ele e você perde dano, hein? Eu vou tentar pegar mesmo assim pra demonstrar, beleza? Pra método de demonstração. Ó, por enquanto aí não é a parte dos buracos ainda. Tentar queimar esses caras de espada primeiro, que eles são chatos. Eles ficam pulando, rodando, né? Ó. Pode aparecer o cara do nada, velho. Acho que eu passo essa etapa. Tá lá, mais uma. Agora que é a parte que eu falei, ó. Ó. Só você cair em linha reta, que ele não cai. Mas, ó, vou tentar cair um pouquinho mais, ó. Tá vendo, ó? Esse choquezinho não te mata, mas ele fica sumindo e aparecendo. Sumindo e aparecendo. Se você encosta, ele tira um sangue doido. Mas eu vou tentar pegar mesmo assim o cristal. Tem que lembrar onde que tá o buraco, exatamente que tá o cristal. Ó, vamos ver, ó. Acho que não sei se é aqui, ó. Ah, não é aqui, beleza? Aqui tem esses caras armados. Eu acho que é agora aqui, ó. Eu acho. Ó. Sangue? Não, não é aqui. Calma. Não é aqui também. Agora aparece um cara armado na direita, ó. Você volta. Detona. É, aqui, aqui. Opa, volta. Aqui também não é. Acho que é no buraco aqui da frente. O buraco a gente quer não bater. Deixa eu voltar aqui. Chapolin. Tá vendo ali a bomba que eu falei? Acho que é no próximo buraco aqui que vai ter o cristal, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí você tem que cair ali quando o choque gera também. Ó o sangue, ó que tira, não falei? Olha o sangue que tira. Errei o time ali. Mas aqui é a parte final. Passou isso aqui, passou de fase. Já era. Ó o cara do arco e flecha. Prioridade, ó. Vai pra cima dele, ó. Beleza. Aqui eu peguei a geral aqui. Ficou um vivo. Ó os caras do arco e flecha. Pula, meu filho. Eu faço a tempestade de copo d'água. Parece que ele é mó pelão, né? Mas o chato é que ele fica... Não para de atirar, né? Aí, ó. Concluído. Uma hora de gravação ainda. Tem coisa ainda. Eu falei. É porque fica bem longo. Porque eu tô lendo a história, né? Quando achei que tínhamos encurralado, eles sumiram. Onde eles poderiam estar? Ei, caras. Tem um buraco na parede aqui atrás. O quê? E você acha que eles escaparam por aí? Ah, droga. Que esquisito. O que você achou? Algum tipo de rastro estranho e pedras derretidas. Esse buraco não foi feito por humanos. Vamos ver mais de perto. Uma forma de vida não humana, maravilha, outros mistérios. É tudo que sabemos, é? Que nunca vimos nada igual antes. Então é isso. Eu tô fora dessa. Ficou com medo já. Tá com medo? Ei, o que você tem que se cruzar uma tartaruga com uma galinha? Mike. Agora chega, Rafa. Calma-se. Nós temos que... E que não devemos brigar. Somos irmãos. E Mike, não há razão pra ter medo sem sequer saber. O que nós estamos enfrentando? Descobriu alguma coisa, Donnie? Parece que as moléculas foram separadas. Talvez por algum tipo de catalisador ou um ácido. O que quer que isso seja, acabou através de um concreto. Essa misteriosa forma de vida, e os tecno-ninger parecem estar ligados a alguma forma. Mesmo assim, precisamos saber mais pra seguir a pista deles. Essa passagem está cheia de fragmentos e cristais que eles deixaram cair. Se conseguimos juntar muitos deles, poderemos localizá-los. Boa ideia. Em outras palavras, se perdermos o rastro deles, nunca saberemos onde eles foram. Tá legal. Ainda bem que eu trouxe as Shellboards por precaução. Vamos subir nelas, atravessar um buraco e encontrar eles. Belo brinquedo que você tem aí, Donnie. Mas você sabe que esse é o meu departamento. Barro, verde, malvado e totalmente radical. Ou seja, é a fase especial dele. Não viemos aqui pra brincar. É bem tranquilo. Você fica aqui guiando o direcional. E com o botão de pula, ele pula. E com o botão de soco, ele dá um loop. Vou mostrar depois do loop. Eu vou pegando os cristais aqui. Você pode pular. Tá o pulinho, tá vendo? Calma. Parou. Parou. Ó, sangue. Aqui vai o loop. Ó. Aqui você vai seguindo o ritmo, ó. Ai. Olha lá. Tá vendo o loop? Ó, perda do cristal tudo. Era só pular por cima ali daquela parte. Viajei. Ei. Eu não lembro exatamente a ordem, tipo... Que... 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 Que vem esses canos, né? Eu não lembro. Assim, aonde tá o... E todos os cristais. Inclusive, tem uns cristais que eu vou pegar em cima. Vocês vão ver. Ó, aqui é mais tenso. É bem mais rápido, ó. Tá vendo? Olha lá. O cristal em cima, tá vendo? Eu não lembro. Eu não lembrava que tava ali exatamente naquele ponto. Oi. Ai. Calma. Opa. Pulou. Fechou. Ah, fechou o barreirão, não é, vai? Olha o sangue, ó. Peguei sangue e tomei dano. Coisa linda. Olha lá. O cristal tá em cima, ó. Agora é em cima. Opa. Parece a música de rato motoqueiro de Marte. Um pouquinho. Oi. Oi. Tô dando umas arriscadas aqui pegar esses cristais em cima, velho. Eu não lembro de jeito nenhum a ordem. Oi. Parou. Oi. Opa. Opa. Aquele cristal azul ali. Era o cristal secreto, né? Olha lá. Passei de fase, viu? Bem tranquila. Isso que eu falei. A fase mais difícil é do Ralf é o que vocês viram que fase que eu perdi. Que é a da moto, né? Vamos lá. Mais uma fase concluída. Ele é o cara. O mestre do agito. É agora que é a fase difícil que eu perdi. A fase da caverna. Vamos lá. O Deus contestável do Ralf Pipe. A única coisa que você leva a sério é a brincadeira, né? Mas graças ao Mike podemos achá-los aqui com rastros e fragmentos. Tá legal, mas este lugar dá até mais medo que o último. É mesmo. Se isso fosse filme de terror, saltaria um monstro dali agora mesmo. Ah, adoro uma aventura logo de manhã pra despertar. Estou tremendo em ansiedade. Está assustado, Mike? Não se preocupe. Eu posso ir lá se quiser. Agora eu sou medroso? Vamos todos manter a calma aqui. Como pode ficar frio mesmo com planos simples como esse? Agora eu vou com meu próprio plano e mostrar pra você como posso ser inteligente. Você vai ver. Alguma coisa está fedendo esse lugar e não é o lixo. Continue tentando, Mike. Um dia desses você vai conseguir propor um bom plano. Fala sério. Não foi tão ruim assim. Olha agora. Por causa disso aqui. Você tem que pular aqui. Ele fica fazendo isso aqui. Está vendo? Ele fica vindo uns foguinhos. Entendeu? Tensa isso. Mas assim, eu dou dois pulos. Então os monstros. Já vai combando. Eu afasto um pouquinho. Ah, droga. Que sorte que eu dei. Olha, já vem e volta com tudo. Volta, volta, volta. Que você já quebra. Volta. Ah, também já tomei. Não foi bom. Beleza. Quebrei. Beleza. Safe. Agora de novo esse negócio. Olha, você pega o sangue, meu Deus. Sangue aqui vai ser importantíssimo. Ó, sempre dois pulos é mais seguro. Só se você der dois pulos sempre, ó. Está vendo? Vai ter outro ganador esquerdo, o macetão, ó. Já fica combando que você mata ele bem rápido. Ele não faz nada, ó. Está vendo? Tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Tentar, né? Acho que não vai dar. Beleza. Ele parou de combar do nada. Coisa linda, hein? Olha que ele ficou jogando essas gosminas. É bem chato, velho. Beleza. Passei a primeira etapa, mas vai ter a segunda que é pior, eu acho. Aqui, aqui é uma subida, ó. Pula na parede, pula no banco. Olha o cristal, ó. Ah, droga. Ai, cara, tomei. Que vacilo. Pega esse cristalzinho aqui, ó. Pronto. Para cá sobe, beleza. Entrou. Olha o sangue da criança, ó. É agora, bicho. Agora que o pau vai quebrar, ó. Espera. Olha lá, ó. Está vendo? Olha isso. Olha isso. Isso aqui que mata, velho. Porque esse cabine arco do meu lado, ó. Aqui, ó. Dá bem que ele tinha sangue. Mas vai ter o bichão aqui. Esse aqui vai ter... Ó. Não tem como matar esse aqui na raça. Esse aqui. Ó. Concentra e joga. Tá vendo? Concentra e joga. Beleza. Por enquanto, você comba no começo, tá vendo? Ó. Com... Ó. Cadê? Deixa ele vir. Calma. Você vai... Você avança a tela e quebra, ó. Dá uma quebrada o máximo que você puder. Agora você vaza, ó. Concentra e joga. Entendeu? É assim a forma mais simples de matar esse cara. Agora ele está para a final. Se eu passar isso aqui, eu passo de fase. Vou na doida. 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 Ai, caralho. Pronto. Passei. Olha lá. Sem morrer. É porque... É porque o que mata é esses foguinhos que às vezes se você perder a ordem deles... Nossa senhora. Esse aqui te enchendo o saco e te jogando no fogo o topo todo. Olha lá. Um, nove. Nove e meio e um dez. Uma multidão. Vai à loucura. Como chegamos nesse lugar estranho? Uma sala cheia de máquinas no meio de uma caverna. O que é esse laboratório repilante? Calma aí. O que eu vou verificar? Esse equipamento parece ser de fisiologia ou biologia. Talvez um estudo de genoma. Minha opinião é que estão trabalhando no laboratório de pesquisa genética de mutações espontâneas. Isso poderia ter alguma coisa a ver com aquele monstro terrível na caverna? Estou tendo um pressentimento ruim sobre isso. Olha aqui. Diga... E diga que os pelos do meu pescoço não estão arrepiados dizendo caia fora. Nossa, irmão. Somos tartarugas. Não temos pelos no pescoço. Não há dúvida sobre isso. Essas instalações devem ter sido construídas para fazer experiências genéticas para criar novas formas de vida. E aí, galera. Olha para a sala de controle atrás do vidro lá em cima. Olha lá. O que é isso? Vamos ver a parar aqui, suas bestas verdes. Tá vendo? Aquele meu pressentimento estava certo. Agora dirá. Não posso permitir que essas testemunhas humanas sobrevivam. Então ficaremos bem. Afinal de contas, somos tartarugas não humanos, certo? Qualquer criatura que veja esse laboratório não sair daqui com vidros. Os segredos biotecnológicos do nosso clã Pé Ninja. É o Ninja Foot. Deve ser mantidos ocultos. Olha lá. É as criaturas. E vocês devem se tornar comida para os nossos monstros que criamos aqui. Porque a coisa mais asquerosa que eu já vi é... É, nós já vimos muita coisa antes. Mas concordarei com você dessa vez. Aí o negócio... Tá vendo? Ele tem um 8 contador. E você tem que matar aquele número de criaturas para você sair dessa fase. Ó. Começou lindo já. Beleza. Agora vem pra cá. Eu só mato ele depressa, ó. Vou tentar. O sangue dessa fase tá ali em cima. E pra pegar o sangue... E você tem que... E o que é só... Ó, droga. E você tem que pular em cima de um monstro desse. É bem mais difícil. Ó. Vem pro outro lado, ó. Oi. Concentra. Joga. Concentra. Joga. Vai pro outro lado! Vai pro outro lado! Ai, cara, eu tomei. Queria ir pro outro lado, não deu. Vou quebrar ele aqui. Ah, meu Deus do céu, velho. Meu sangue já é coisa ali, não deu. Vai aparecer aqui. Vem pra cá. Brincadeira, hein, bicho. Porra. Deixa eu ver se eu faço aqui o esquema, quer ver, ó. Tá vendo? Você pula em cima dele e pega. Inclusive, eu tô precisando. Já peguei já, dane-se. Beleza, matou. Ó o ninja atirando. Sai fora. Bandido e diz que homofóbics. Vai que dá, vai que dá. Tá vendo? E quando ele vai atacar, você mata ele primeiro. Quebra o quanto dá, vaza. Ai, caralho. Concentrou, jogou. Beleza, matou. Mais ninja do pezinho do ninja aí, ó. Beleza. Combou, afastou. Tá vendo? O negócio com o Boca, ele fica nesse time aí, ó. Tá vendo? O time. Esse time que eu tô querendo. Ó, vai que vai. Beleza, acho que eu consegui. Tá aí, ó. Pá, sem morrer. Tá lá. Pronto, terminei as quatro campanhas. Agora é a fase final, né? E a fase final eu vou com o Leonardo, por causa do esquema no último chefe. Vocês vão ver. Como pode ser? Deve informar isso ao mestre destruidor. Ah, ele escapou. Cara, foi um grande prazer conhecer você. Apareça quando quiser. Adiós, Han. Qual a história desses monstros, Donny? Um dia deve ter sido o laboratório secreto deles. Eles usaram tecnologia genética para o mal e criaram um monstro como esse. Deve ser algum tipo um negócio assustador. É apenas uma hipótese, mas aposto que eles não conseguiram controlar os biomonstros que criaram. Agora que você mencionou isso, nessa última luta, o monstro não parecia estar obedecendo a ele. Eu acho que nos atacaram por pura fome. Isso deve ser porque eles têm mantido eles nesta área subterrânea abandonada. Aqueles ninjas nos túneis do metrô devem ter sido mandados para impedir os monstros de escapar para o mundo lá em cima e destruir tudo. Tá, o jogo fala, hein, bicho. Porra, caga a garganta já? Que patético. Monstros nascidos sem nunca saber de suas próprias identidades. Os idiotas que os criaram foram incapazes de controlá-los. Isso é certo. A tecnologia só serve e só vale a pena se usar apropriadamente. Guarda a filosofia para depois. A moral dessa história é que os heróis sempre veem isso no final, certo? Nickelodeon sempre salvando. O cara falando um monte de abobrindo e Nickelodeon falou a real já. Acabou. Você assiste muito desanimado, Mike. Ei, você tem razão. Em momentos como esse, o herói diria coisas que rimassem. Sabe como é? TMNT. O que você pega é o que você vê. Essa foi muito ruim. Melhor você desistir. Tá lá, pronto. Acabou. Agora tem a última fase. Tem Shredder. Aí eu posso escolher. Eu vou com o Leo mesmo. Yeah! Meus filhos, há algo que devo lhes contar. Vou ver. Esses tartarugas já estão só o ódio aqui. Chega a hora de esclarecer tudo a vocês. Acalme suas emoções e escutem com seus corações. É agora que eu quero contar a verdade. Por que eles são tartarus? O que está acontecendo aqui? Olha lá. Eu prefiro que a gente saia. Se estivermos atrapalhando, nós saímos. Não. Melhor que vocês dois ouçam, porque vocês fazem parte disso também. Agora ele vai contar tudo a real agora. Agora meus filhos, e você tem se envolvido em muitos incidentes. O conflito com os criminosos que se instituam Dragões da Noite. O ataque do pé ninja, aquele grupo que manipula a cidade secretamente. Eu sei exatamente quem eles são já faz muito tempo. Esse é o símbolo do pé ninja. E o líder do pé ninja é o Oroku Saki. Também conhecido como destruidor. Seu servo Han, que é aquele grandão fortão, né? É o cabeça por trás dos dragões da noite. Foi ele que ateu o fogo há muito tempo na loja do seu pai. Por quê? Outro dos seus servos desenvolveu para ele muitas armas terríveis. E esse servo era Stockman. O professor, entendi. Então foi Saki que ordenou que eles fizessem aqueles ratos. Sim, as tragédias que vocês dois enfrentaram e também os períodos que meus filhos passaram foi tudo danado para o Saki. Ou seja, todas as histórias se interligaram numa coisa só. Por isso que eles se uniram, no fim das contas. O mesmo Oroku Saki, destruidor que tirou a vida do meu querido mestre Oshii. Olha lá. Meu mestre era um ninja honrado que dominava a arte do ninjutsu. Eu era seu ratos de maçã e aprendi ninjutsu imitando seus movimentos. Durante anos eu fui feliz, mas tudo aquilo acabou quando o destruidor do Ibi-do viu Han e pé ninja para atacar meu mestre. Meu mestre lutou com honra, mas usando técnicas covardes, o destruidor e seus capanos o derrotaram. Toma pancada. Vi quando enfiou as lâminas de suas mãos no coração do meu mestre. O destruidor tinha tirado o mestre Oshii de mim e do mundo. Eu vivi embora tivesse desejado o contrário. Pouco tempo depois eu os achei e meus filhos. Novamente minha vida tinha um sentido. Você sabe tudo o resto. Ele contou a história da vida dele, né? Por que ele dava nessa? Eu nunca contei isso para vocês para não manchar o treinamento com o veneno do ódio. Eu não queria que sentisse a mesma tristeza que ainda está no meu coração. Mas todos vocês atravessaram muitas provas. Trabalharam juntos como amigos. Vocês cresceram. Chegou a hora de saber quem é este saco destruidor de verdade. Ele sacrificou muitos para o proveito próprio. E sua mão maligna alcança até mesmo tudo relacionado a vocês. Mestre, nós entendemos o que temos que fazer. Nós não vamos recuar, termina em duvidar. Mas entraremos na batalha com honra e determinação. Dentro de um coração íntegro mora o veneno do poder da verdade. Vamos trabalhar juntos e acabar com todas as mandagens do destruidor. Uau, essa aventura vai ser emocionante. Vamos traçar nosso plano. O QG do pé ninja fica em uma arranha-céu. O destruidor fica no último andar. Isso sem contar que a segurança é fechada e com muitos pé ninja de guarda. Donatello, pode usar o seu intelecto para bolar o meio de fazer entrar? Ou melhor, pode nos levar ao destruidor? Deixa eu ver. Entrar fácil. Chegar ao destruidor, difícil, mas mais possível. O que me preocupa é... Como vai ser o fim disso? Vamos nessa. Se dividirmos tudo, daremos um jeito. Eu tive uma grande ideia. Posso me conectar com o sistema deles de um terminal daqui. Certo, boa ideia. Enquanto eu vá do sistema e avançamos o plano, podemos usar o celular para mantermos contato. Grande, grande, Casey. Grande, Casey. E você... É um negócio que você fica por aqui e protege Casey. Protege aí por precaução. Protege a garota Zila? Quem vai me proteger dela? O quê? Ei, vocês dois... Sem brigar. Lembre-se, meus filhos, a batalha que enfrentaram hoje será difícil. Vocês devem estar preparados. Estou preparado para quebrar o pau. Então vou usar nosso PC para hackear, computador central e capacitar o sistema de segurança do quartel-general do pé ninja. Usando três programas de ataques separados para quebrar o algoritmo de encriptação. Assume o sistema com sucesso. Ei, caras, dá para acreditar nesses cabeções? Eles apenas colocaram o sistema de computador do edifício de joelhos. Impressionante. Agora, tudo que sobrou foram os obstáculos físicos. Os pé ninjas, RAM e o destruidor. Estou esperando o edifício. Chegou a hora de enfrentar o nosso inimigo mais poderoso. Para de falar, jogo. Minha garganta já está explodindo. Aqui é a sala de controle. Estamos sob ataque. Permaneço em alerta. Código vermelho. Repito, código vermelho. Trabalhadores, repórter, as estações de segurança. O que é isso? Um caminhão colidiu com o edifício e entrou em chamas. Na confusão, alguém entrou furtivamente no edifício. Já viste caminhão antes. Pertence às tartarugas. As tartarugas? O quê? Vasculhe todo o edifício. Mobilize os ninjas de segurança. Esmaga essas tartarugas desprezíveis. Ele já nem quer mais capturar, só quer esmagar. Vamos lá, última fase. E ela é a fase mais difícil, com certeza. Vaza. É só eu deixar encurralar, velho. Se deixar eles encurralando, a gente pega. Eles apelam com força. Aperta para cima, que a gente vai sempre subir nos andares. Vai sempre vir mais inimigos, né? Deve ser essa parte que já fica esse raio no meio. É um saco. E é só os caras que atacam de longe, tá vendo? Que atacam os barbombas, ó. Faz que eu me estrepo. Quase. Bora. O que vai ser difícil aqui na frente vai ser uma parte agora. Aí tem um esqueminha que vai ser um... Aqui, ó. Fica atirando, ó. Mas não avança muito a tela, ó. Não avança muito. Estoura isso aqui primeiro. Pô, mas não dá dois pulos. Ah, já era. Valeu, Jô. Valeu. Valeu mesmo, Jô. Pô, valeu. Muito obrigado. Olha o meu sangue já, véi. Vou morrer. Vai ter um sangue ali na frente, não? Vai ficar de um vacilo. Eu perdi mais ou menos a metade do sangue. Tá vendo como é que essa fada não é brincadeira? Ah, essa parte é pior ainda, véi. Calma. Só fica abrindo os arqueiros, tá vendo? Sai! Beleza, vambora. O sangue tá ali em cima agora. É a par das caixas. Eu vou explorar um monte de caixa e na última caixa tem o sangue. O que eu vou fazer aqui? Vou usar aquele golpe, ó. Ai! Droga o sangue. Aqui o sangue aqui, ó. Bora. Isso aí é vasa. Ignora tudo. Ai! Ai! Olha, igual aquele meme. Ai! Ah, esse cara aqui é chato. Ó, detona ele. Pula por cima. Detona ele. Cuidado com a lâmina. Essa lâmina, tá vendo? Ela vai e volta. Peraí, checkpoint. Ó o sangue. Eu vou pegar aqui. Meu sangue tá abaixo já. Infelizmente. Eu não queria que ele estivesse tão baixo assim logo cedo, ó. Esses ninjas são um saco, véi. Quando eles ficam rodando assim. Agora é a parte dos raios. Agora eu não lembro a ordem, cara. Calma. Calma. Pra cá. Beleza, calma que eu tô lembrando. Essa aqui vem pra cá. Já tá no canto aqui por enquanto, ó. Agora vem pra cá. Agora não fica no meio. Beleza. Agora vai aparecer os inimigos. O difícil é ele. Recapou que isso um, véi. Agora vai aparecer que exige de novo, ó. Um deles, ó. Quebra. Vai pra trás dele. Ó, vai pra trás dele. Entendeu? É agora que eu te pego. Calma. Beleza. Esse time eu não posso errar. Fica no meio. Não se mexe. E o final que é infernal, ó. Foi. Beleza. Tá vendo? Porque tem que ser quando o raio... Ele ainda tá na tela, mas no finalzinho. Mas aqui é doideira. Olha o tanto de sangue que tira esse tiro, véi. É um absurdo. Agora aqui é no meio que começa, não lembro. Ah, droga. Comecei lindo já. Era no meio. Aqui que é difícil agora, ó. Tá vendo, ó. Olha isso. Tem que ser bem rápido. Nossa. Agora vai aparecer dois ninjas daquele. Se eu passar isso aqui, eu tô no penúltimo chefe. Se eu passar isso aqui. Ai. Ah, droga. Ela me pegou. Oh, meu Deus. Faz isso não, véi. O chefe tá aqui. Beleza. Cheguei no chefe, pelo menos. Aí vai ter dois sangres. Eu quero ver se eu pego já. Já que meu sangue tá baixíssimo. Esse chefe, ele é bem tranquilo. É só você ficar atrás dele. Porque ele sempre fica confuso. Se você ficar na frente dele, ele fica te agarrando o tempo todo. Ele é apelão. Ó. Você vai pra trás dele. Mas deixa eu pegar os sangres primeiro. Ó. Vai pra trás dele e pomba. Ó. Pomba. Pula por cima. Tá vendo? É só ficar nisso, ó. Dá um soco. Ó. Pombou. Vai pra trás dele. Fica nesse ritmo. Vai na paciência. Dá dois socos. Vai embora, ó. Se você ver a brecha, você vai dar três socos, né? Agora, arrisquei, ó. Ficou um pouco arriscado. Tá vendo? Aqui, três socos, ó. Aqui deu o time. Aqui é dois. Treinando, você pega o time, né? Dois. Vou dar um soco aqui mesmo. Tá vendo? Ai, droga. Tá vendo? Me arrisquei. Era pra dar dois socos. Eu dei três. Vou dar três aqui pra ver o que que dá. Não matou. Beleza, matou. Au. Agora, o último chefe. É o Shredder. É o destruidor. Agora, é o seguinte. Eu vou tentar aplicar o esquema que eu fiz com você. Assim, eu vou perdendo pra ele e tal. Mas é bem apelão, ó. Suas bestas estúpidas estragaram meus planos um após o outro. Mas agora, o jogo acabou. Ele virou o destruidor, né? Olha lá, ó. Certamente, ele tem muito bom gosto. Quer dizer, a roupa dele é bem legal. Queria saber se ela é projetada pra funcionalidade, conforto ou o quê. Galera, quero lembrar que viemos aqui para lutar. Prepare-se para enfrentar seu destino em ruína. Vamos lá, batalha final. É agora, ó. O que você tem que fazer, ó? Vamos ver, ó. Vem correndo pra cima dele e fica assim, ó. Pra cima o botão de ataque, tá vendo? Mas tem um timing. Você não pode ir muito rápido. Agora tem que acertar o timing aqui. Eu tô lascado. A minha estrepou. O droga foi lá pra cima. A minha estrepou já. Ai! Ataca! É dois pulos que eu quero, seu jumento. Beleza, ó. Pegar o sangue aqui, tá fogo. Peraí que eu vou tentar acertar o ritmo. Calma. Pô, tá horrível, véi. Não tô conseguindo. Beleza, legal o jogo. Valeu. Pegar o sangue, tá fogo. Agora esse negócio dos clones que ele fica jogando. Ele tem que encurralar no canto e dar um combo. Isso aí estoura. Tem que encurralar no canto, ó. Pô, bicho. Eu não tô conseguindo fazer o esquema, bicho. É fogo, é assim que quebrou. Meu Deus. Vai na doida. Yes! Tá lá. Não acredito, véi. Não faz isso, não. Cara, que mentira, véi. Eu ia ser assim morrer, mano. Ah, bicho. Vai pra China, jogo. Agora eu consigo fazer o esquema, ó. Aí, ó. É isso que que eu quero, ó. Véi, essa aqui eu não acredito, véi. Na boa, bicho. Ele já ia pegar o óculos, véi. Aí, é só ficar nisso, ó. Tá vendo? Não vou falar nada, bicho. Mas agora o sistema dele muda. Não tem jeito aqui. Bicho. Vai pra China, jogo. Na boa, mano. Ah. Chega a bater uma tristeza agora, véi. E vai... O cara vai virar sem morrer. Acontece isso, véi. Sai, bicho. Que isso? Ó, tá difícil aqui? Caraca, véi. Que coisa. Sai. O cara começou a apelar do nada, véi. Ah, sai fora. Agora foi, né? Só pra morrer, véi. Pra tirar a invencibilidade. Ah, mas tá zerado. Caralho, que roubo, mano. Porra, bicho. Olha lá. Ele já era. Droga, ele está se levantando novamente. Não imaginei que tartarugas malditas como vocês conseguirem me currar desse jeito. Ninjas. E ninguém conseguiria ficar de pé depois de levar tanta porrada. O que ele é imortal? Sabe? E você nunca pegará a garota sendo insistente. Olha lá. Silêncio. Agora, agora que despertaram minha ira e vocês não terão chance de sair daqui vivos. Ninguém pode me derrotar. Prepare-se. Ah! Quero ver você fazer isso. Aparece o rato, o mestre Splinter. O que? Quem é você? Você pode me destruir, mas não viverei com medo. Nem eu, irmão. É a propósito. E você me deve uma mochila nova. Você sabe que vai acabar tendo um baita dor no caso. Como diz o mestre Ancião, não pare até que seja vencedor. Mestre Ancião, porra. É do que ela me diz o dia, velho? Essa fala, só o mestre Osh poderia. Você não pode ser o rato de Osh. Que bom que você se lembra de mim. Sim, sou eu e ser as suas ações sujas. Uma vez perdi minha família em suas mãos. Não deixarei acontecer de novo. Ah! Você perdeu o foco e baixou sua defesa. Ele se lhe custará a vida agora mesmo. Toma. Isso é por meu mestre Osh. O que ele faz? Uh! Uh! Ele vai e derruba o cara lá embaixo. Olha a violência. Eita! Mestre Splinter? Tudo bem? Não se preocupe, meus filhos. Anime-se. Vingamos juntos a morte do meu mestre Osh. Mestre Splinter? Venha. Nos vingamos do meu mestre Osh. Vamos pra casa. Eu já cansei daqui. Yeah! Vou te falar. A palavra casa nunca soou tão bem. Todo mundo manda em mim, embora pareça que o Elívio seja eu. Às vezes eu queria saber por que eu saio da cama de manhã. Ei, Léo. Não há nada como dançar para erguer o espírito. Quer aprender minha nova coreografia de dança do Homem Tartaruga? Léo, deixa eu te contar um segredo que diminuirá seu sofrimento. Assim. Assim que o Mike abrir a boca, coloca um tapa ouvidos. É, Rafa. Não foi uma boa ideia. Não é uma coisa boa para a pressão sanguínea. Eu diria que você encurtou a expectativa de vida do Léo. Eu não tenho que escutar um nerd que nunca sai de casa. Quem explodiu a máquina que eles estavam trabalhando enviando estilhaços que passou na cabeça do Léo? Não se preocupe, cara. Às vezes eu fico um pouco de mau humor. Mas agora eu estou bem. Voltamos para a nossa doce e velha casa. E está aí, ó. Zerado. Tartaruga ninja do GBA, beleza? Nossa, como eu falei. Esse vídeo eu falei. Chega a garganta que está me arranhada, sabe? Mas até, pessoal. Tartaruga ninja do GBA não foi sem morrer. Que droga, aquele final, velho. Beleza? O que acontece aqui? Aí no caso, esse aqui vai rolar os créditos. Depois os créditos desbloqueam um código secreto. Deixa eu ver se eu tenho como tirar aqui. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Olha lá. Password secreto. Se você possui a versão desse jogo para o GameCube, tente entrar com esse padrão no menu Password. Ou seja, aí o jogo dá um código secreto para a versão do GameCube. Que tem uma versão do GameCube também, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Contei toda a história do jogo. Para vocês entenderem, se inteirar sobre o que está acontecendo, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui e gostou do conteúdo do vídeo, do canal aqui, se inscreva para fortalecer o canal, beleza? Deixa o like no vídeo, que ajuda bastante o engajamento. E compartilha com os amigos, beleza? Até a próxima Gameplay, pessoal. Fui!